Ouve, ó Deus, a minha oração Inclina para mim os teus ouvidos A minha alma anseia descansar E clama por estar em Tua presença Como o partal e a andorinha fazem ninho para si Quero construir a minha morada Em Ti e ser feliz Rei meu e Deus meu Senhor dos exércitos Mais vale estar Um dia em Ti Do que mil noutro lugar Estar em Ti E ser feliz Ouve, ó Deus, a minha oração Inclina para mim os teus ouvidos A minha alma anseia descansar E clama por estar em Tua presença Como o partal e a andorinha Fazem ninho para mim os teus ouvidos Quero construir a minha morada em Ti E ser feliz E ser feliz Rei meu e Deus meu Senhor dos exércitos Mais vale estar Mais vale estar Um dia em Ti Um dia em Ti Do que mil noutro lugar Estar em Ti E ser feliz Sou um escudo Graça e glória Eu confio só em Ti Confio em Ti, Senhor Sou um escudo Graça e glória Eu confio só em Ti Graça e glória Eu confio só em Ti Rei meu e Deus meu Rei meu e Deus meu Senhor dos exércitos Mais vale estar Um dia em Ti do que mil noutro lugar Estar em Ti E ser feliz É ser feliz Estar em Ti Estar em Ti Amém